Já começou? Começou. Ah! É a Blaze! Blaze que nada mais é do que os sites de jogos que a gente costuma jogar sempre no início de cada vídeo. Mas vale a pena lembrar, é um site pra maiores de 18 anos. Então se você tem menos que 18 anos, tira o óculos de sol e bota de volta ali o seu óculos de grau. Mas se você já tem mais que 18 anos, a Blaze, a terra do Crash, Double, Mines, Crash 2, Dice, Limbo, Towers, Slide, Plinko, Coins, Flip, Loinero e Reward Brothers. E hoje vamos começar por ele, o Mines. O Mines é assim, você clica ali no quadradinho, ganha diamante e você tá lucrando. Ganha diamante e você tá lucrando. Ganha diamante e você tá lucrando. Mas sai quanto é tempo. Porque se achar uma bomba, perde absolutamente tudo que você lançou. Minas, como assim tudo? Qual que é o lance aí? É um jogo pra entretenimento. Então você tem que ir apenas pra se divertir, você não tem que ir com essa ganância toda. Então joga com responsabilidade, joga com a mão na consciência, faz a sua ideia certinha aí, ok? Ah, Guinas, mas você lança toda hora 2 mil aí. Esse vídeo é patrocinado, pô. Muito obrigado aí, Blaze, por disponibilizar esse valor para que eu possa mostrar pros outros como é que funciona. Ok? Agora, cidadão de bem, vem cá comigo. Eu vou lançar aqui a continha de 2 mila, tá? Olha aí, olha o perigo. E começando diretamente com 2 mil, a parada é a seguinte. Pra começar bem, a gente começa bem aqui em cima. Por que sempre em cima? Porque, sei lá, eu gosto, não tô dando licença. Então aí o que eu faço daqui? Eu vou dar uma decidir aqui pra baixo, tá? Ficar bacana, temos ali 2 mil e 900. Daqui, a brincadeira é o seguinte. Eu já clico aqui, ok? Já faço a boa. Tá, olha aí. Olha a boa como é que tá vindo. Depois disso, eu vou seguir esse padrão que a gente criou. Eu vou dar uma decidir aqui também. Olha só, tá bacana. Estamos em 4 mil e 800. Nessa calmaria, a gente segue o padrão que a gente criou. 6 mil. O triplo? O triplo, manda. E contornadas, hein? Contornadas as bombas. Eu digo. Toma o meu padrão aí. Ah, Guinness, quer dizer que eu vou ganhar no seu padrão? Não. Você pode ter seu próprio padrão fazendo o seguinte. Cria sua conta na Blaze. Clica ali em cima em depositar. E clicando em depositar, você pode fazer o Pix, o Pix, o Pix, o Pix, o Pix. E não esquece. Utilize meu código aqui embaixo, Guinness. Você pode ganhar até mil reais de crash do Zs pra brincar na Blaze, ok? E pra finalizar hoje, vamos dar ali de crash. O crash é o seguinte. A linha vermelha sobe. Quanto mais sobe, mais você ganha. Mas tem que tomar muito cuidado. Se você esperar demais, ele crash e você perde tudo. Aquilo que você já sabe, joga com consciência. Então, ó. Daqui. Daqui que eu posso fazer, ó. A mesa tá quente. A última partida foi de 821. Então, eu vou dar uma esperada aqui. Porque eu acho que o próximo não vai vir nada. O meu lance aqui é o seguinte. Eu vou deixar o meu auto retirar em 3. E aqui a gente vai brincar com metade do que eu tenho. Eu vou lançar ali uns 3 milas. E agora, ó lá. Eu falei pra vocês. Precisa de dar uma esperadinha. Eu vou esperar mais uma. Ó, agora que a gente esperou mais uma, o bagulho é o seguinte. Eu vou começar o jogo e a gente começa. E esperando até chegar lá. Ah, Guinness, por que 3 milas? Ah, o valor hipotético aí, né? Pra gente brincar, ó. Um dia pega aqui nossa aguinha. Já fica aí dando aguardo. Fica no esquema. Fica no esquema. Você espera. Você espera. Controle a sua ansiedade. Controle. Deixa o universo jogar aí. Ó, ó. O universo. Aí, ó. Viu só? Olha aí. Segue o pai. Segue a deixa. E digo mais. Vai crashar em 5 vezes. 5x. 3, 2, 1. Agora. Eu bati no meu óculos. Eu não fiquei... Não esquece. Utilize o meu código Guinness aqui embaixo. Você pode ganhar até mil reais de crests ex pra brincar na Blaze. Mas eu sei que o fusível eu utilizava pra recarregar a lanterna, entendeu? Bom, no início não vai ter o Bonnie. Que eu já entendi. Que eu já entendi. Tudo bom? Ah. Então sempre que tiver essa estática é porque alguém entrou enquanto eu estou lá olhando, ó. Vrau. Aham. Tá. Ele demora um tempo pra aparecer, né? Esse tempo que ele demora pra aparecer eu procuro o fusível. Tá, não tá sempre nos mesmos cantos. Nossa. Posso manter isso na minha mão? Posso. Quem é você? Ah, você é o Fred. Eu tenho mais um. Quantos brilhos eu sei que eu tenho por lanterna? Fica a dúvida. Posso trocar de câmera no AD. É porque isso não acontecia, né? No... No outro. Ah, legal. Tá, então no AD posso? Make to do list. Acabou. Isso daí vai ficar na minha tela? Ah. Eles melhoraram. Pera. Você é quem? Isso é o Bonnie? Pela orelha é o Bonnie. Tá. Então o Bonnie, ele fica grudado na câmera. Curioso. Ele saiu. Tá, era ele mesmo. Entendi, 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 entendi. O que eu tenho que fazer contra... Contra o Foxy era ficar olhando pro Foxy, né? Você tem que achar ele rápido. E contestar a presença dele. Ainda tenho algumas memórias. Ainda não. Ah! 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 Isso é quem? Tá, isso é o Foxy Puta, é o Bonnie Tá, tá, tá Tá chegando o Foxy, véi Foi bom, foi bom, foi bom Eu espero Que Fique respawnando esses fusíveis, mano Vou precisar dar umas caçadas a massa Aqui agora Mas é, dou pra caralho, né Acho que eu perdi Não perdi nada Suponho que seja um por vez que spawne, né Tá, a câmera do meio tá indo pro caralho também Ei! A câmera do meio também não tá muito boa Tá, eu vou fazer o seguinte Como eu não sei como funciona o Foxy ainda Vou dar uma olhada Porque se ele estiver por aí Pode dar merda, né Se eu bem me lembro Se você não olhar pro Foxy Ele te mata Ele entra na sala Fazer um tiro pequeno Tá, mas Tá porra, buguei É um jeito rápido De fazer essas animações Gostei Já vamos desenvolvendo Desenvolvendo Estou preocupado com o Foxy Porque eu não sei como ele funciona Ele faz barulho? Será? Descobri o metagame, hein Só preciso Executar ele Com licença Teoricamente Estou feliz Vamos olhar pro Foxy agora Não é só uma vez Que legal Você tem que olhar mais de uma vez Mudou, né Não era assim Era? Tá Muito cuidado agora Com o que eu olho aqui Não vejo nada Não vejo nada Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Serim, serim, serim Eu não mudei? Nossa, caguei pra caralho Relaxou, relaxou Tá ganho, tá ganho, tá ganho Nunca perdi Nunca perdi Como que eu faço pra recarregar a minha lanterna? Como que faz? Não entendi ainda a minha lanterna Caralho, quase Nossa, ele consome Ah, isso não é legal Ah, isso não é legal Tá, eu tenho o tempo Esse barulho é só pra dar medinho Não acho que seja ninguém Eu acabei de me livrar dele Pô, não é possível Ah, tá, entendi Puta, isso usa um fusível Meu Deus do céu Tá, 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 tá Entendi, entendi, entendi Ficou mais difícil Antes não tinha isso tudo pra olhar não A energia tá pela metade Tudo bom, senhor? Ficou mais difícil Seu bone Oi, chica Caralho, ela tá muito bolada O que ela faz? Cara, eu não lembro Mas Ah, eu tenho que achar o cupcake dela Não era? Mentira Que isso vai usar minha Isso vai usar minha bateria? Você não pode estar falando sério comigo Eles não faziam barulho antes? Eu tinha certeza que eles faziam barulho E eu não precisava ficar Nossa, eles buffaram Pode ter dois numa mesma sala? Acho que não Fala teu fusão Ah, eu já tô com um bagulho Tá, como que tá a nossa luz? Tá ótimo Eu não precisava ter feito isso, na verdade, né? Tá Mas ok Vamos saber Caralho Caralho Eu fiz alguma coisa O que é isso? É o bone É o bone Acabei com o Foxy E com o Fred Vai demorar um pouco É o tempo que eu consigo procurar Ficando bichado a visão, hein? Oi Você tá boa? Então são três Olha o outro fusível Ele fica ali pra sempre Até eu pegar ele? Eu espero que sim Agora são quatro, caralho Alô? Meu Deus, toda hora eu gostei aqui Opa Bom senhor Minhas câmeras estão mal, hein? Essa câmera parece que tá única de boa Vamos lá Não achei o Fred em nenhum lugar, então Não tem mais câmeras Ah, você tá bem ruim Alô? Obrigado Tava na... Primeira gaveta Terceira gaveta? Terceira gaveta Tá, a segunda câmera Também não parece Muito bem Quem é você? É o... Cara, eu acho que é o Fred Eu vi uma orelhinha Era o Foxy Que avalo Tá, tá Tá, da hora Da hora Ah, que avalo Espera, ele spawnou na hora Era realmente o Fred? Era o Fred, não era? Eu vi uma orelhinha Obrigado.